Então agora a culpa é minha, né? Manuel, eu quero te ajudar. E vai fazer isso como? Mentindo? Eu não posso confiar em ninguém. Eu não tenho mais o que fazer aqui. Do que tá falando? Que a minha mãe me pediu pra voltar pra Espanha. E talvez seja a melhor opção. Você vai voltar? Não sei. Mas não descarto essa opção. Fugindo não vai resolver nada. Não tem mais nada que me prenda aqui. Por mais que eu tente, eu não sei como me desfazer da cobra. Tranquilo, nós vamos encontrar uma solução. Não tem. O Marcos me deixou amarrado. Tenho que fazer tudo o que ele me manda, senão ele vai revelar meu segredo pra todo mundo. Você também não tá tão bem agora, né? O que que eu posso fazer? Tirar o poder do Marcos. Como? Se eu não tenho nenhuma carta pra jogar. Você tem uma carta na manga. Qual? Contar seu segredo. Helen, eu já fiz isso. E a Kiara não acreditou. É sério? No que sua ex não acreditou? Nada. É assunto nosso. O pai manipulou ele pra mentir. E ele nunca pôde contar. Isso explica o que estava no e-mail. Mas já passou muito tempo, Tiago. Podia ter contado a verdade depois. Já, já chega Alice, hein? Já me mandou mensagem.